Para contribuir com mais transparência na área da saúde, foi aprovado pela Câmara o projeto que obriga o município a colocar cartazes em hospitais e unidades públicas de saúde, divulgando que é possível consultar no site da Prefeitura os estoques de medicamentos disponíveis nas farmácias públicas de Araraquara. A iniciativa é de autoria do vereador Marquesi da Rádio. Hoje o computador faz tudo, não tem muita dificuldade de se apresentar. Eu vejo pessoas me reclamando aqui quase semanalmente, olha Marquesi, fui no postinho tal, fiquei duas horas esperando para receber um não. Então quer dizer, sem necessidade. A logística, confiando na secretária de saúde que nós temos, eu creio que não vai ser tão difícil.